Bora gruv, é Essa mina é um tesouro, bumbo de ouro Dezoito quilates de bunda Sabe que é o estouro Já fez pegar fogo E bate que brilha Ele se joga também Vai ostentando toda essa riqueza Joga na marinha, joga com dele na mesa Sentiu o movimento, vai devagar Prepara o menino a sua vez Ela bate o bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Essa mina é um tesouro, rumo de ouro 18 quilates de bunda, ela tem, sabe que é um estouro Já fez pega-fogo, então bate que brilha e se joga Também vai ostentando toda essa riqueza Joga na marisa, joga com a pele de cabeça Sente movendo, vai devagar Prepara a menina, sua vez de brilhar Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Olha como ralos, brilho que te sentos O que está feito, só essa bunda tem muita luz Olha o tamanho desse rabo, de ouro é banhado Com o fielitário, o famoso é o donado Ela é bunda da riqueza, beleza é glória Você é só sua fortuna quando bate sua bunda E desce devagar, rebola sem parar Ela é bumbum de ouro tesouro, Inshallah Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro 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 bumbum No baile nós tamo em casa Sempre que é boa por cima Elas abre a piscinha em brasa Hoje eu pisei na rua pra ficar maluco E arrasta no chão Vê se é pra correr firme Não é terror nenhum pro nosso esquadrão Ela sabe o que é que é bom Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta Vem quicando nesse zão Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta Glória Groove, lança Antana, te convolta pra arrastar Arrasta, arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Vem se bebar a graça Arrasta, arrasta, arrasta Arrasta Vem quicando nesse zão Vem quicando nesse zão Glória Groove Glória Groove Paola Venturini Tá, meu amor Show da concentração Arrastou, Paola Gente, já já eu vou falar Todas as paradas Paradas que há por vir, tá?